Fala galera, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui em Balneário Camboriú, Praia Brava, Itajaí e vou fazer um rolezão descendo por Balneário e agora nós estamos sentindo Interpraias. O próximo vídeo vai ser Interpraias, mas esse vídeo vai ser um rolê de novo, indo até a entrada da Interpraias para mostrar para vocês certinho como faz para chegar lá, tá? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, esse vídeo aqui é mais motovlog, é um conteúdo diferenciado para vocês, como faz tempo que eu não venho e eu demoro um pouco para vir, vou aproveitar e gravar para vocês. Bora? Então vamos. Vamos acelerar, deixa eu até fechar um pouco a sua viseira. Aí vai ficar melhor o áudio aí para vocês. Espero que o áudio, o vídeo esteja ficando bom, estou saindo daqui de Itajaí agora, sentido Balneário Camboriú. O Morro do Careca fica aqui do ladinho, tá? Nós não vamos ir hoje, mas fica aqui. Esse morro aqui é esse morro aqui que vocês estão vendo do lado, ó, aqui, a entrada é por aqui, tá, ó. Vai lá no Morro do Careca. Ó a Porsche, olha. Tem uns carros muito massa aí. Acho que eles vão pegar um pouco de movimento agora. Tá bem movimentado aqui. Mas é isso aí, não tem muito o que fazer, né? É só fazer o rolê e... E fechou. Eu vou mostrar a descida de... Cara, a descida de Balneário é sensacional. Praia Brava é muito perto de Balneário. Eu achava que era mais longe, sabe? Muito perto. Até vou subir, hein? O turismo é muito forte aqui em Balneário. Você tá doido? Ó, já vi a roda gigante. Eu vou até dar uma distância dos carros pra conseguir filmar melhor. Olha só isso, galera. Esse é o rolê que eu quero. O cara pediu pra cortar giro ali. Deitar a polícia lá embaixo e já me caça. Ó, só no trotinho. Olha essa vista, cara. É muito show essa vista. Muito top mesmo. Só agradecer ao papai do céu. Muito obrigado. Rolêzão, rolêzão, cara. Aqui o rolê é causante. E a galera gosta da motoca. XJ tá causando. Mesmo suja, ela tá causando. Quem diria, né, cara? De XJ6 em Balneário. Sonho realizado. Depois que eu vim com a MT-03, eu achei que eu não voltaria novamente aqui. Ainda mais com uma... 600 cilindrados, né, galera? É difícil. Olha o ronquinho da XJ, tá bonito. Olha o Mercedes vindo lá. Será que vai vir reto? É conversível pelo jeito. Olha que nave. Bonito demais. Você tá doido? Aqui tem uns carros muito bonitos. Tem muito carro esportivo aí, né? Tem que encontrar bastante, sabe? Coxe, Mercedes. Eu acho que eu vi até uma Ferrari. Agora eu não lembro bem certo. Mas nem deu tempo de filmar, sabe? Passou bem rápido. Tu tá de doido? Olha a viagem aí. Como que é essa rua aí? Vamos dobrar pra ontem. Vamos ver quantos quilômetros eu já fiz com a XJ? Ó, de ontem até hoje eu já fiz 657 quilômetros. Rodei 657 quilômetros. É quilometragem, né, gente? Eu tinha zerado os trip lá em casa. Trip A, trip B. Agora tá com 46 centos. Tá ficando velho a XJ. Mas é isso aí. Rolêzão da top. Tô feliz. Tô feliz demais. Ó, viagem. Ficou nessa mão pra ir pra outra. Não vai conseguir ir. Vou deixar a mão livre pros caras aí, ó. O cara fez lá no fundo e eu fiz aqui. Aí, ó. Todo mundo faz. Todo mundo fez a volta ali e ninguém se atrapalhou. Boa Neve Camboriú é muito bonito, cara. Muito prédio, muita construção legal. Bem no meio do buraco. É, isso aí. Parabéns pra mim. Você coloca as bocas de lobo aí no meio do asfalto. Nem a boca de lobo é aqueles negócios de esgoto. De rede de esgoto. O que é 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 Seguradinha aí, massa É bom, na área grande Eu não sabia que era tão grande Eu não lembrava, na verdade Os caras saem lá da principal Nós saímos por aqui E vamos lá, Giovanni Aqui tudo é muito diferente, sabe Muda muito Isso aqui deve ser uma avenida principal O que eu não gosto daqui É que os caras de moto Ficam aturando o teu cangoto Os caras ficam colados Aí tipo Acontece alguma coisa Tá feita a pancada Aqui vai sair pra 101, provavelmente Pegamos nada de trânsito agora Bem de boa O Giovanni tava com medo do trânsito Vou esperar por aí Vou colocar o neutrinho Top demais Que rolezão top Só agradecer Muito obrigado Muito obrigado a cada um que tá aqui Assistindo esse vídeo Que tá acompanhando Sensacional Olha o que eu vi lá em cima Tem o Cristo lá em cima Que faz pra subir lá Que lugar lindo Eu não conheço nada aí Tipo Do nada eu olho lá Tem um Cristo lá em cima Você tá doido? Cara, que roleia bonito Deve ser muito bonito lá Olha a altura Isso, deixa no neutro e acelera Bem coisa de Cristiano mesmo Ixi, jatão tá Tá indo bem na viagem Tá indo muito bem Ali ó Viadutos referindo preto Cristo Luz Ah, é o Cristo Luz Eu não posso ver um túnel Um negócio de concreto Que eu acelero O cara com o ferro Pendurado na moto lá Enganjar num cara E cair seco no chão Como que faz pra acessar Eu acho que é ali por trás Sei lá É mais legal O lugar bonito Na verdade tem muita coisa Pra se visitar Você não visita nem metade As coisas Quando você vem pra cá Ainda mais quando fica Pouco tempo Visita muito pouco Sabe Eu lembro dessa rua Que a vez que eu vim Com a MT-03 Eu andei por aqui Eu só não lembro Que rua que é essa Mas que eu andei Eu andei Olha que top E aí E aí E aí E aí